que a informação hoje disponível é muito melhor do que jamais foi. Muito melhor em todos os domínios. Sabemos mais. Sabemos mais e conhecemos melhor. Isto permite prever melhor, planear melhor e prevenir melhor. E também ouvi aquilo que se está a passar na resposta, na capacidade de resposta, sobretudo nos focos principais, mas foi dado o retrato da situação que hoje é possível acompanhar, mais do que nunca, minuto a minuto, em todo o território nacional, nomeadamente território continental. Quando eu recordo 2017 e recordo a realidade que existia em termos de estruturas de informação, que havia, havia muitas já, mas esta é mais sofisticada, de entidades envolvidas, de coordenação de entidades, não há comparação. De facto, aprendemos, nunca aprenderemos tudo. É preciso aprender muito mais. Nesta realidade, vemos Estados Unidos da América, grande país que mesmo aprendendo tudo, é um drama o que acontece com os focos florestais todos os anos. E o membro de países europeus, os mais variados, a começar no país vizinho, está sempre a aprender. Porque é cada vez mais complicada e imprevisível a situação. Mas aprendeu-se, não há dúvida, aprendeu-se muita coisa. Obrigado. 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 Obrigado.